Começando aí pelo Corona. O Corona fez com toda a carga de jogos que tem aqui, que é dos jogadores mais utilizados, se não o mais utilizado, fazer duas vezes praticamente 90 minutos, no segundo jogo jogou 82, salvo erro, em jogos, dois jogos amigáveis, e não haver essa atenção da parte da sua seleção, depois vem para aqui e tem que claramente descansar. E, naturalmente, o clube, nós não ficamos nada satisfeitos, porque é o clube que lhe paga, e necessitamos de um Corona fresco, assim como houve outros jogadores que tiveram viagens extremamente desgastantes, um ou outro tocado, como foi o caso do Zaidu, ou seja, todas estas condicionantes fizeram com que a preparação deste jogo fosse mais difícil, mas isto não é desculpa para tudo, nós podíamos e devíamos ter feito mais, como essa situação que frisou e bem do golo, é um lance completamente inofensivo, e que nós praticamente oferecemos um penalti ao adversário, e isto em alta condição não pode acontecer. A parte disto, os erros cometem-se nos jogos, temos que ir atrás do prejuízo, naquela altura tínhamos feito o mais difícil que era fazer um golo, mas aquilo que me deixa contente também, ir ao encontro daquilo que é estes ambientes, depois ou pós-seleções e pré-champions, no nosso caso, como aconteceu hoje em uma outra equipa que vai jogar a Champions também, se vocês olharem para os resultados, o Paris Saint-Germain perdeu, o Dortmund perdeu, o próprio Chelsea perdeu, está bem que foi um jogador de expulso, mas tem um poderio diferente da equipa com que o jogo é penúltimo no campeonato, quer dizer, há essas dificuldades, porque essas equipas que estão nos quartos de final da Liga dos Campeões, todas as equipas têm muitos jogadores nas seleções, há estas dificuldades, isto sem dúvida nenhuma, não podemos é meter tudo em cima dessas mesmas dificuldades, temos que dar mérito ao adversário, mérito ao Santa Clara e algum mérito nosso, nós em algumas situações, metemos-nos em dificuldades, sim, é verdade.